Boa tarde, gente. Dando continuidade ao nosso calendário de conversas de Papo com Elau, quartos e domingos, aqui no Instagram. Não sei quem tá entrando aí, quem vai entrar. Vocês sabem que eu não vou falar sozinho aqui. Teremos convidados ao longo desse mês e a ideia é que a gente bata um papo sobre temas relevantes nesse momento de pandemia. Então a gente sabe que os convidados vão ter uma opinião diferente da minha ou muito afim. E a ideia é que a gente troque algumas informações e algumas ideias. Lembrando que por mais que os assuntos dos convidados têm uma pauta específica, a gente não tá formado sobre aquele assunto especificamente. O de hoje, por exemplo, é sobre relações humanas nesse tempo de pandemia. Eu não sou psicólogo, o neto leal que acabou de entrar também não é. E eu tô achando muito rico, nesse momento em que a gente tem mais tempo pra refletir e pensar, a gente de fato trazer as nossas experiências opiniões. Eu acho que mais do que nunca, as narrativas individuais, minhas, das pessoas que estão aí no mundo, são carregas mais importantes. Porque a gente entende, eu entendo pelo menos, que as narrativas que a gente produz, elas formam conhecimento. Uma teoria de um conhecimento, inclusive, que ela pode passar adiante, não precisa ficar invisibilizada aqui no mundo, né? No tempo presente. Tem uma galera que já entrou, tá mandando o coração, tá assinando. Eu vou mandar logo, mandar logo é ótimo, né? O neto entrar. ...apresentações pro neto. E a ideia é que a gente tenha um bom atipapo, inclusive, com chá na mão. E aí, Neto? Fala aí, volume. Tá no máximo? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? A galera tá vendo também? E aí? Deixa eu botar aqui a pauta do encontro hoje, rapidinho. Em tempos... Aí, isso vai ser a pauta. Deixa eu botar aqui. Fixou. Acabei te chamando muito rápido, geralmente eu passo uma breve introdução, mas você é um cara que tá, vira e mexe, tá aqui nas minhas redes, então fica à vontade pra se apresentar. A gente sabe que o bate-papo, ele pode ser muito solto, mas eu não quero que seja tão solto, então eu fiz umas perguntas, nada demais. Eu não sei se eu te mandei, mas é uma pergunta mais pra guiar a nossa conversa. E também discutir algumas matérias sobre esse assunto, que são as relações humanas em termos de pandemia. E é claro que isso vai atravessar política, né? Política e outras questões pessoais e nacionais e globais. Enfim, mas antes de continuar falando, a palavra é sua agora, Neto. Cara, legal. Igor, obrigado pelo convite que a gente conversou na sua pandemia. É rapidão. Eu tô, eu tô, eu acho que eu tô ouvindo um eco da minha voz, alguma coisa... Já falou agora, hein? É. Eu tô falando, eu acho que eu tô ouvindo um ruído aí do teu lado. Eu tô falando, mas eu penso. Eu penso melhorou. Não sei. Eu vou tentar, vamos tentar. O pessoal tá falando que o meu som tá ruim. Tá ruim pra você também? Será que tá foda? Cara, pior que eu fiz uma live é... Antes de ontem, não. Mas eu tava em outro lugar. Aqui em casa, já é a segunda vez que acontece esse som. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Você me ouve bem? Te ouço muito bem. Bom, então vamos lá. Vou tentar continuar aqui. Você continua, tô ouvindo? Olha, eu acho que melhorou, tá? Do jeito que você tá agora, melhorou. Eu não ouço mais o barulho. Parece que tá tudo bem. Onde o gente pode ir no lugar que eu tô apunhando ali o celular. É normal, né? Eu acho que hoje em dia o início de toda conversa ele começa... Ao invés de conversar Oi, tudo bem? Como vai? Como tá a sua família? A gente começa a conversa hoje falando assim Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Peraí, e agora? Assim, melhorou? Aí demora... Depois é que a gente não consegue conversar. Não sei. Mas enfim, vamos lá. Obrigado pelo convite, Igor. Como você falou, foi muito importante você ter feito esse disclaimer aí de ser prezante de eu entrar dizendo que não somos psicólogos. Mas eu acho que se tem uma coisa que o ser humano ele tem experiência, pelo menos é com relações humanas. Afinal, desde que a gente nasceu a gente vem tendo relações humanas. E eu acho que nesse período desde que começou a pandemia eu tenho refletido muito, muito, muito mesmo sobre o que tá acontecendo. Desculpa. Caraca, vou ter que mexer aqui. É pior que eu te ouço super bem, cara. Vambora, vamos continuar. O pessoal tá falando que o meu som tá ruim, mas só o meu que tá ruim ou o seu também, Igor? Fala um pouquinho da situação. Oi, gente, tudo bem? Tenho que falar que é o Igor. Cara, eu tô num lugar super silencioso que é o meu quarto que tá tudo fechado. A Amanda tá falando parece que é o dele. O dele o quem, Amanda? É o meu ou do Igor? É o seu, deve ser o seu. Mas continua, continua. Ó, do Igor tá limpo mas o meu não. Bom, eu vou fazer assim eu vou sair vou entrar de novo talvez melhor. Deixa eu ver aqui eu vou mudar a minha rede pro... Bem, vamos ver se a galera entra. Ó, calma aí eu botei pro 3G aqui agora sei lá, saí do Wi-Fi botei no 4G o seu tá abafado, seu som não é uma questão que tá não tá picotando tá abafado de fato eu te ouço meio baixo mas não é tão problema vocês vão ficar aberto as minhas ruas vou ficar aberto pra ver se é melhor tá, vamos lá continua Oi? Continua tá, vamos lá eu eu me perdi um pouco no começo mas vamos lá vamos pro papo aí vamos pro papo o que você tem pra dizer ah, eu queria antes de começar o papo sobre relações humanas eu queria falar sobre relações inexistentes humanas como claramente é o meu caso com o meu cabeleireiro que é uma relação que não existe hoje eu cortei em casa eu acho que esse piola é melhor quase raspei também mas vamos lá, cara vamos pro papo deixa eu na palma bora bora tá, então tô aqui com o outro celular na mão e aí a gente vai fazer umas perguntinhas pra gente entrar numa conversa é quando vamos falar de política não necessariamente o governo do Brasil tá porque eu acho que qualquer ato que a gente faça é um ato político porque se a gente pensar que a política é uma é uma ciência que governa as nações a gente faz parte dessa ciência dentro do Brasil que é o país que a gente está é o que é um ato político pra você e como você pratica isso no dia a dia você como neto e aí você quiser falar um pouco da sua profissão fica à vontade como é que você entende um ato político e como é que isso é praticado por você no dia a dia e que tipo de enfrentamento o papel você acha que desempenha como cidadão aqui no Brasil que profundo hein cara que profundo eu posso te responder com uma frase que eu ouvi eu não sei quem é o dono dessa frase mas viver é um ato político né a gente se relacionar com outras pessoas são atos políticos e e hoje quando a gente fala sobre política e representação a gente entra em um ambiente muito 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 delicado principalmente quando a gente está falando sobre política no âmbito de gerenciamento e governos né então como eu falei viver é um ato político não dá pra você viver sem você exercer esse lado político sem você se posicionar politicamente seja por qualquer que seja o motivo então por exemplo quando você está dentro de um jantar de família e você ouve um comentário que você não concorda por exemplo mas você ali você avalia aquele comentário e às vezes você fica um pouco mais na sua ou não ou você se impõe perante aquele comentário você quer colocar a sua opinião em cima daquilo isso não deixa de ser um ato político né você está realizando ali você está exercendo a política seja você tendo pelo lado político mais conservador onde você vai ficar mais na sua onde você não vai puxar uma briga ali no meio que é ou a gente fazer ou a gente fala fazer uma torta de climão no jantar da família mas às vezes você vai se impõe o que eu estou querendo dizer é que sempre que você tem uma opinião sempre que você tem uma posição e é saudável que você tenha você está exercendo um lado político né então quando a gente está falando sobre representação política né presidente prefeito governador enfim a gente espera que essas pessoas normalmente defendam ideais pelos quais a gente né também os ideais que a gente também valoriza e é aí que a gente entra no problema que a gente está vivendo hoje é um problema né é um problema é é um problema o que você acha bem eu acho que porra é difícil a gente pensar no amanhã né porque eu particularmente quando começou essa pandemia eu falo pra todo mundo que a primeira semana eu estava super tranquilo é não é que eu estava tirando férias mas estava era uma novidade né ficar em casa e eu tenho seguido a risca né não tenho quase saído de casa é eu acredito que a gente foi se adaptando eu estou em adaptação ainda não posso não posso falar você que estou totalmente adaptado porque cada dia é um sentimento diferente uma emoção diferente eu estou me cobrando menos atualmente não estou me cobrando tanto como eu me cobrava em relação a um monte de coisa é mas mas é pensando em aspectos micros e macros essa pandemia ela deflagrou aí muita desigualdade entre pessoas de uma mesma classe pessoas de diferentes classes etnias e cores e isso pra gente que está vivendo sob estresse porque a viver em confinamento por mais que a gente se reinvente é viver em estresse constante pra mim é um desafio constante relação familiar relação entre amigos relação entre pessoas que você não conhece a sua relação com a noite que chega até você então posso dizer que o que eu posso resumir isso tudo é que claro eu tenho minhas opiniões a gente pode falar sobre isso aqui mas pra mim é um desafio não chega a ser uma dificuldade eu não acho difícil mas eu tenho achado um desafio se colocar eu vejo muita das últimas semanas eu vejo muita gente conseguindo se impor conseguindo colocar a sua voz como nunca colocou em relação aos negros em relação à política em relação a um monte de coisa mas eu não é que eu não concordo eu concordo tenho coragem de me expor mas fico pensando nas consequências de uma exposição nesse momento eu fico pensando que ela pode ser muito maior atualmente pelo tempo que ela pode ficar disponível para as pessoas o alcance que ela vai chegar e como ela vai chegar não sei se está sendo muito claro a minha linha do pensamento mas eu estou entendendo onde você quer chegar eu um tempo atrás eu já passei por várias fases no meio dessa pandemia parece que tem uns 30 anos que a gente está nisso tanto que as coisas mudaram tanta coisa que aconteceu nesse período mas eu já passei pela fase do está tudo bem vamos só viver e tal já passei pela fase do está tudo uma merda não aguento mais essa porra já passei pela fase do caralho eu quero que todo mundo se foda porque eu não aguento mais ver as pessoas fazendo burrice na minha cara e aí eu começava a estressar hoje eu acho que eu estou num pouco de tudo eu peço uma média de todas essas fases e estou num pouco de tudo quando eu fiz um tempo atrás um post meio que ala Felipe Neto convocando as pessoas a se posicionarem mais publicamente e eu ainda acho que seria importante que as pessoas se posicionassem sim eu entendo eu entendi que foi muito legal porque eu eu pude abrir uma janela de comunicação com as pessoas e eu pude ouvir alguns lados e é isso que você falou agora de tipo do receio de se posicionar publicamente como você vai ser encarado e como você vai ser eu entendo porque muitas pessoas eu tenho amigos aqui no Instagram de muitos 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 servidores mas que usam o Instagram como uma forma que se não dá sabe que tem aqui uma é não é uma forma própria você também você querer se dar bem com potenciais clientes ou pessoas que querem pagar o seu serviço não tem mal nenhum e aí quando você se posiciona publicamente quando você é muito duro sei lá criticando o governo ou afagando o que seja você pode é olha desculpa eu vou interromper eu só estou reclamando muito do meu áudio a galera está saindo porque hoje está Igor eu vou eu vou sair e vou entrar de novo tá bom valeu é lembrando gente que o Neto saiu enfim eu convidei o Neto ele vai falar isso quando ele voltar porque o Neto é uma pessoa que conheci no mundo de corrida e a gente tem visto no caso pessoas como ele que estão se expondo politicamente numa rede social como o Instagram que é uma rede que a gente usa profissionalmente pessoalmente o meu Instagram é profissional mas acaba entrando pessoal e ele começou a trazer aí várias e várias questões sobre políticas e como isso também se repetiu nas relações quando eu falo relações humanas também são as relações na internet diz para ele tentar com o fone bem eu vou tentar porque eu estou eu estou no mesmo lugar que eu tentei com o Will semana passada mas eu tentei numa outra casa e foi super tranquilo esse fim de semana mas eu não vejo problema aqui onde eu estou bem Neto tenta botar o fone e aí ele vai falar um pouco mais sobre isso sobre como é que ele tem se colocado também Alô coloquei o fone agora melhorou? Não sei olha vou deixar aqui o seu lá na minha mão de novo gente continua ouvindo o Neto aí pior que a Amanda está segunda vez que ela entra na live e está com esse problema pode ser uma coisa daqui de casa também vamos ver mas eu mudei para o 3D com 4D está bem rápido vamos lá galera melhorou pessoal vocês dá um feedback aí pessoal está melhor vai gente falem o áudio a Rei falou a Rei cabra isso é um positivo ou negativo continua Neto falando Alô você está me ouvindo Alô vai eu estou te ouvindo eu vou vou sair aqui deixa eu sair daqui de onde eu estou vamos ver o pessoal está melhor Alô a Rei falou que está bom tá bom tá bom tá bom bom a Rei falou que está bom a Amanda falou que o Neto está com ruído agora eu coloquei um fone para ver se é melhor vamos lá o que a gente estava falando ah eu estava falando sobre se posicionar politicamente cara agora eu estou ouvindo um barulho muito grande caramba vou diminuir o som daqui então vai ó melhor não quando eu falo eu ouço um barulho bem grande ah o que eu vou fazer gente estou aqui no coloca o fone você também Igor pode colocar o fone posso posso claro coloca o fone por favor mas vai falando é isso aí gente é isso aí quem sabe faz ao vivo cara eu tenho uma live super importante seis horas hoje não que essa não seja mas vai ser mais a Sandra está falando para colocar o fone a Amanda também sugerindo colocar o fone coloca aí Igor vai lá gente está me ouvindo alguém oi eu acho que melhorou bastante hein cara oi eu acho que melhorou e aí melhorou melhorou sim para mim melhorou então bora manda brasa boa beleza cara então eu queria pular dessa parte do posicionamento político para ir mais um pouco entrar um pouco mais nessa coisa do do relacionamento humano né e como que isso está rolando agora aqui nessa pandemia e é assim inclusive tem muito a ver com o vídeo que eu postei essa semana e com a matéria que eu te mandei aí como referência para esse papo que é sobre a questão da gente se decepcionar com algumas pessoas eu sei que isso é pesado de falar agora assim eu não sei se era esse o seu intuito da gente entrar no assunto pesado é não é para você trazer a sua opinião e a sua experiência porque se a gente ficar muito preso a questão que a gente lê tentar trazer uma opinião alheia sempre eu acho que o importante nesse momento como eu disse no início é trazer a sua opinião é vamos lá eu acho que tem dois lados tem um lado bom e um lado ruim sempre tudo tem um lado bom e um lado ruim o lado bom eu acho que a gente até já trocou essa ideia na outra live que a gente fez que foi a gente se aproximar com algumas pessoas que a gente talvez não tivesse tanto contato antes por exemplo a família às vezes assim eu passo eu passo duas horas por dia conversando com a minha mãe isso tem sido maravilhoso isso é uma das coisas que pra mim durante essa essa pandemia tem melhorado pra caramba que é o contato com a minha família com a minha mãe principalmente por outro lado eu também sei que muitas pessoas têm sofrido muito com a relação familiar porque estão lá alô voltou alô neto opa deu uma travada alô alô o Vinícius tá falando que tá dando eco como assim gente ai caraca aqui pra mim tá dando eco também eu tô tentando abstrair o eco aqui da minha cabeça eu diminui o volume seu eu diminui o volume do seu aqui no meu fone tá bem baixinho agora eu tô falando eu não tô me ouvindo mais mas eu acho que devia estar vindo daí alguém tá falando que travou tudo não, mas continua vai perder seu raciocínio vai voltou é ao vivo é assim mesmo cara na internet é complicado mas cara eu vou falar sobre um caso por exemplo que eu você tava falando da sua mãe eu falei do lado positivo o lado positivo que é a retomada de contato com pessoas que a gente não tinha muito contato né e outra coisa outro lado positivo talvez seja o que isso despertou na cabeça da gente sobre a sobre a valorização da presença né de você estar presente com a pessoa eu li no texto que você me mandou mais cedo né que que as pessoas poxa podem vir a a valorizar muito mais quando estiverem junto com os amigos né coisa que as vezes a gente não fizesse tanto talvez sabe do tipo você tá numa mesa de bar e as vezes você tá lá mais preocupado com o whatsapp do que com a pessoa que tá ali sentada do seu lado então isso eu acho que é uma coisa que vai que vai ser muito gostoso de se redescobrir depois de tudo isso né calma aí uma pausa uma pausa uma pausa porque eu acho que o que você vai falar agora tem a ver com a pergunta que eu vou fazer uma amizade vale uma opinião política o que pesa mais ideologia ou uma relação afetiva bora vamos lá tem a ver não tem eu tava sentindo tem muito tem muito a ver cara boa boa pergunta boa pergunta ai ai que difícil responder isso né cara olha só eu acho que não eu acho que não vale a pena perder uma amizade se uma amizade verdadeira não vale a pena perder porém desde que as duas partes se respeitem e no mínimo concordem em discordar entendeu então assim deve haver na minha opinião na minha humilde opinião deve haver um respeito entendeu eu tenho vários amigos eu tenho tem um amigo meu que corre que inclusive tá correndo durante esse período coisa que eu discordo totalmente mas ele já conversou comigo a gente já já bateu um papo e no fim a gente chega assim eu falo brother eu não vou concordar com você mas tudo bem continuamos amigos segue a vida e a gente vai a gente não vai perder a amizade por causa disso entendeu essa é uma coisa agora quando existe do outro lado a intolerância ou melhor de qualquer um dos lados a intolerância ai eu acho que a amizade não vale tanto entendeu então assim quando eu vejo que a pessoa não me tolera por causa das minhas convicções das minhas ideias das minhas opiniões então essa pessoa não é exatamente meu amigo você não acha o que você acha eu acho isso a minha opinião é essa então assim eu vou citar um um caso eu tenho um tem tem um ex-amigo eu tenho um ex-amigo lá de Olinda opa cidade natal Olinda cara esse cara era tipo assim amigo de infância de adolescência que a gente foi criado junto um na casa do outro de conviver com família de chamar de ter a mãe e o pai como parente sabe a coisa assim muito, muito próxima convivemos muito, muito a gente era tipo irmão muito irmão eu e os irmãos deles ele tem mais dois irmãos então a gente era muito amigo todo mundo enfim mudei pra São Paulo esse meu amigo se tornou policial civil e aí a vida da gente fez isso muito em tudo ele continua morando lá em Olinda e aí um tempo atrás acho que uns dois anos atrás ele fez um post se não me engano foi no dia das mulheres aí ele comentou assim o post dele falava feliz dia das mulheres menos pra essas feministas radicais que blá 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 aí eu peguei e comentei no post dele falando assim falando ô fulano você é contra o feminismo ou assim qual que é a história e ele é pai de uma menina cara ele tem uma filha filha na idade da minha filha mais velha praticamente um pouco mais nova a filha dele e aí ele ele respondeu super áspero lá e me excluiu do Facebook por causa disso me excluiu só que de um tempo pra cá o Facebook vem recomendando ele pra eu adicionar ele como amigo não entendo não te bloqueou não te bloqueou pelo menos foi tão radical aí eu por curiosidade essa semana entrei no perfil dele no Facebook pra ver o que ele tava postando Igor cara assim é meu assim eu tô tentando arrumar as palavras aqui porque a gente acho que eu você um grupo existe um grupo da sociedade que a gente tá horrorizado com as coisas que estão acontecendo né a gente tá horrorizado com por exemplo o fato do presidente tá querendo armar a população pra lutar armada contra governadores contra ações anti-covid a gente tá horrorizado com os atos racistas homofóbicos a gente tá horrorizado com a violência contra a imprensa a gente tá horrorizado com sabe com tudo com essas bostas que tá acontecendo então a gente vê um vídeo onde o presidente tá aquele autoritarismo ridículo dele mandando o repórter calar a boca com a maior agressividade do mundo a gente vê essa cena e acha isso horrível a gente esse grupo aqui mas existe um outro grupo que olha pra mesma cena e ama entende aí existe um outro grupo que olha pra essa cena e acha assim isso aqui me representa e esse meu amigo meu ex amigo é desse grupo entende então esse meu ex amigo vê uma cena daquela de um presidente de um militar agindo daquele jeito contra a imprensa e ele posta ele reposta esse vídeo dizendo assim é assim que se trata a imprensa canalha hum e aí esse que é o problema entende porque quando a gente quando a gente começa a querer argumentar com essas pessoas e dizer cara olha isso aqui olha que coisa horrível que aconteceu aí essa pessoa e fala assim eu já vi essa cena essa cena é maravilhosa eu concordo 200% com essa cena então aí a gente começa a pensar como a gente consegue chegar num acordo nesse momento a gente não consegue eu não consigo chegar num acordo então o máximo que eu posso fazer é cara não vou tentar mudar sua opinião apesar de discordar muito dela se você quiser a gente continua amigo e a gente continua discordando agora o que não dá é pra você chegar aqui aonde eu estou e vir me insultar aí não dá entendeu como eu vi acontecer né eu vi um outro amigo olha só cara a gente vai só as relações humanas se fodendo nessa nessa nesse tempo um outro amigo cara olha só que coisa engraçada achei muito interessante esse outro amigo eu não tinha contato com ele há muito tempo muitos anos mas mesma coisa amigo de infância passamos um tempão da infância juntos e tal aí um dia pouco tempo atrás esse cara me encontra no instagram me adiciona e fala pô neto que legal te encontrar aqui pô que bom te ver vê que você está bem seus filhos parabéns aí eu vou lá e falo ô amigo pô legal parabéns você também olha sua família que bonita que bom te encontrar não 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 corta passa umas duas três semanas sei lá aí eu vejo eu vejo eu posto um vídeo desses que eu tenho feito no meu no meu perfil xingando ou falando mal de governo cara ele vai lá e comenta assim nossa só tem esquerdista aqui nesse lugar e tipo sabe aí eu nossa cara nunca mais o cara falou comigo eu acho que pegando o gancho do que você está falando essa pandemia ela tem passado um filtro e muita coisa né eu acho que um dos filtros que você está falando é esse infelizmente a gente tem que assumir que talvez a gente não é calma aí tá meio abafado a gente não tem que realmente manter tradições e manter padrões que a gente mantinha antes talvez automaticamente nós estejamos forçados a agir não só agir mas a se expor a se impor eu vejo que você inclusive foi convidado por esse motivo também porque eu percebi que você foi não mudando a postura mas você foi trazendo uma nova face do neto que estava meio oculta nas redes sociais porque a rede social é isso a gente escolhe o que a gente quer expor a gente escolhe o que a gente quer postar na verdade não é nem um problema não é uma crítica que eu estou fazendo porque a rede social é mais um suporte que a gente está ali para escolher o que a gente vai colocar é uma janela da vida a gente escolhe a gente escolhe o que a gente vai botar no prato de comida a gente vai escolher o que a gente vai colocar na porra de um Instagram não é um problema isso só que na pandemia abriu-se para algumas pessoas como para você um novo leque de discussão um leque de coisas e de opiniões e de enfrentamentos eu acho isso muito bom e a questão do filtro vem nesse sentido porque você consegue ter uma opinião sobre o que você vê uma autoanálise também sobre o que você vive um processo de autoconhecimento também eu tenho passado por isso durante esses três meses aqui no Rio de Janeiro e aí tudo isso para a gente caminhar para a próxima pergunta você quer falar mais alguma coisa em relação a isso? quer trazer mais um exemplo? não, não, não manda bala esse foi o exemplo mais emblemático que você viveu sobre amizades cara, eu acho que isso diz alguma coisa porque a gente vê é é que nem um texto que eu li que eu postei essa semana a gente vê pessoas que a gente respeitava que a gente gostava que a gente tinha carinho que a gente tinha admiração e aí de um dia para o outro a gente percebe um lado dessa pessoa que é muito ruim entendeu? que é mal é que é um lado sujo um lado que que demonstra que essa pessoa não tem respeito pela vida então assim quando você descobre isso de alguém é como eu tenho um amigo por exemplo que ele mudou para São Paulo recentemente para morar na casa de um amigo o relato dele é que esse amigo dele é querido e tal e ele viu que esse amigo dele é muito muito extremista de direita desse de bater palma para o mito e e ele falou Neto é como se esse meu amigo tivesse morrido para mim porque eu não reconheço mais essa pessoa entendi e e é o que eu sinto entendeu? quando eu vejo isso me parece que essa pessoa ela não é mais aquela pessoa que eu admirava que eu via entende? então assim porque a gente a gente está aqui desse lado eu estou falando eu estou dizendo que existem dois lados mas eu sei que existe uma área cinza bem grande no meio mas a gente está aqui só defendendo a vida cara a gente está defendendo pelo bem de todos sabe? quando a gente fala de isolamento social de distanciamento quando a gente fala de que cloroquina não funciona que a gente quando a gente fala que a única forma que a gente tem de passar por toda essa pandemia é a gente se isolando e não indo para a rua e não saindo para correr a gente só está querendo o bem claro e outra a gente está se embasando não é em achismo entendeu? a gente não está dizendo eu acho eu neto acho que é melhor o isolamento não sou eu que acho eu não tenho que achar nada porque eu não tenho autoridade para achar nada eu não tenho conhecimento científico para absolutamente nada o único conhecimento que eu tenho é me baseando na ciência em que pesquisadores do mundo inteiro que a ciência do mundo inteiro existe um consenso que diz que esse é o único jeito e quando a gente olha para a história a gente olha para outros países e como que os outros países enfrentaram toda essa situação a gente só tem como seguir isso e usar isso como exemplo para a gente e não dizer eu acho que isso não funciona eu acho que a cloroquina funciona cara você não tem que achar entendeu? assim o Bolsonaro insistindo para o ministro da saúde médico mudar a bula de um remédio que autoridade o Bolsonaro tem para mudar a bula de um remédio não tem entendeu? então assim não é pelo mal eu não estou aqui querendo o mal de ninguém eu estou querendo o bem só é só o bem enfim é isso dá vontade de vomitar na tela mas não vai rolar a gente estava fazendo isso com as palavras cara eu estava abri aqui as duas matérias que a gente escolheu vou começar pela que eu mandei para ti ela é bem grande para falar sobre essa questão de relações humanas em tempos de pandemia é é uma matéria do site da UOL a pandemia do coronavírus colocou uma nova lente sobre as relações humanas e nos forçou a dar valor ao cotidiano e a matéria é muito grande tem participação de vários profissionais psicanalistas médicos antropólogos e aí para a gente esquentar um pouco aqui o nosso papo lá no final da matéria tem uma pergunta que eu achei super curiosa o antigo normal era bom? eu só vou ler aqui um parágrafo para a gente falar sobre isso apesar de existirem experiências individuais positivas o psicanalista Paulo Amarante afirma que esse é o momento de questionar se a experiência coletiva da sociedade era tão boa a ponto de querermos voltar ao que era considerado normal entre aspas especialmente em se tratando de uma sociedade que normalizou diversas questões diretamente ligadas à desigualdade de gênero classe raça e orientação sexual esse mesmo ponto é defendido pelo antropólogo o aquecimento global por exemplo a extrema desigualdade social brasileira questão de gênero e raciais para que todos pudessem ter as mesmas condições de lutar contra a doença seria necessário antes resolver os inúmeros problemas que acompanham uma sociedade e democracia doentes cara eu achei bacana porque na verdade eu pensei nisso ao longo da conversa e em meio da matéria cara antes dessa pandemia já existe uma desigualdade muito forte no Brasil e torna a dizer a pandemia serviu apesar dos filtros a gente está vendo escancaradamente como a gente está realmente matando pessoas que são desfavorecidas economicamente os pobres enfim quase miseráveis no Brasil pessoas negras é claro é claro que a mídia na verdade a mídia começou a falar disso há um tempinho para cá de uns dias para cá mas a mídia tenta esconder isso tá eu acho cruel por quê eu não sei se isso é a pauta da nossa conversa você pode ver para outra coisa mas eu fiquei pensando uma coisa é claro que é importante notificar os mortos notificar os casos mas na tentativa de ofuscar de esconder os dados em relação a classe gênero eles colocam tudo numa panela só né e aí claro que tem pessoas que estão se internando em hospitais particulares que também estão morrendo também estão envolvendo com a doença mas a grande maioria depende da saúde pública e essa grande maioria é uma galera que não tem dinheiro para luxo com o plano de saúde porque infelizmente no Brasil o plano de saúde é luxo ou então a pessoa que automaticamente infelizmente por ser pobre também é negra então a gente vê várias questões que estão sendo abafadas estão sendo mesmo por essas questões de número então acho que a questão do número ela é muito importante você pegar no jornal ler não sei quantos livros mortos assustam assustam mas a gente tem que ficar a par do quão perto está da gente independente da classe mas é inegável dizer que as pessoas de uma comunidade pessoas que não têm dinheiro para pagar um plano enfim estão sendo aí escolhidas para morrer ou viver tá eu vivo isso porque meu pai é médico já falou sobre isso aqui no Rio de Janeiro não é uma falácia e enfim pega o gancho para falar o que você quiser ou então se você quiser dar uma pausa para a gente ler o que a galera está escrevendo porque teve uma pergunta lá em cima sobre um uma percepção nossa sobre a pandemia deixa eu ler aqui você consegue subir aí um cara falando sobre Barzinho vê aí ele falou ele falou vocês também vocês também olham diferente para pessoas que já estão tirando Foz em Barzinho agora em plena pandemia é cara eu olho eu julgo acho uma bosta e fico puto é isso eu olho não vou falar aqui me dá um ranço aqui dentro cara quando eu vejo essas coisas me dá um ranço e eu não sou hipócrita sabe eu não sou e cara aí é uma questão polêmica que eu vou levantar aqui eu posso ser crucificado ou não a pessoa que está indo no Barzinho tomar as coisas que ela toma a gente não pode falar que está havendo uma falta de informação ou está porque será que a informação não chegou nessa pessoa ou chegou e ela não entendeu é assim cara eu vi uma eu vi uma entrevista do Leandro Karnal com o Asla e a Maria em uma live que eles fizeram e o Leandro Karnal professor da USP aqui filósofo cara foda e ele estava falando um pouco sobre a ação de negação de quando você está em frente a uma situação muito, muito difícil muito complicada e algumas pessoas têm a tendência de autoproteção e negação então uma das armas que algumas pessoas têm sobre isso é você diminuir e negar o tamanho do problema então às vezes quando essa pessoa está indo no Barzinho ou saindo sem máscara ou enfim tentando viver a vida como era antes essa pessoa está negando porque ela se sente impotente nessa situação sabe ela acha que ela não pode fazer nada e que pode ser que ela ache que ela não tem para onde correr e que ficar em casa é só atrasar o inevitável então então eu acho que existe um pouco disso também eu acho que existe a falta de noção também a negação de você enfim não acreditar e tem gente que acha que a Covid não existe que é uma como chama uma conspiração mundial mas eu acho que também existe esse outro lado de pessoas que falam foda-se eu vou pegar essa merda uma hora ou outra eu quero pegar logo entendeu e eu não estou dando razão a essa pessoa não é eu só estou tentando entender o que está acontecendo com ela mas ela está errada ela está errada ela não tem que ir para o bazinho porque ela se contaminar é espalhar ainda mais isso e a gente nunca vai acabar nunca vai sair dessa pandemia se ninguém entender se todo mundo fizer a mesma coisa então não não estou dando razão mas eu acho que existe esse lado também sabe tem a questão das manifestações que estão acontecendo agora então assim voltando um pouco ao tema que você trouxe sobre a pergunta da matéria que pergunta sobre se o antigo normal era bom e é muito legal a gente trazer essa discussão para agora porque faz a gente refletir será que antes a gente não tinha problema nenhum e aí eu acho e aí eu acho que agora alguns problemas eles estão explodindo eles estão vindo à tona então tem toda essa desigualdade ideológica que a gente tem na sociedade inteira no mundo inteiro mas isso levantou muitas outras desigualdades desigualdades de 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 cor de gênero de classe social enfim de tudo teve o caso agora da empregada lá em Recife do filho dela que morreu uma tragédia horrorosa tragédia horrível horrível e aí eu não sei se você viu mas o próprio o Greg News do Gregório eu não sei se eu acho que já tinha pronto isso mas ele falou na sexta-feira sobre empregadas domésticas sobre como isso veio desde da cultura de escravidão e tudo mais a gente está tendo aqui ó eu vou mostrar para vocês não sei se vai dar para ver eu estou aqui na janela de casa eu estou bem no largo da batata onde ali embaixo está tendo olha só ao vivo com o Neto ao vivo é ali que está aqui a minha janela estou tentando voltar aqui olha que boa aqui a janela da minha varanda e ali está ali está a manifestação que é justamente falando sobre um problema que já existia antes cara né e que não estou dizendo que é inválido não isso tem que acontecer cuidado eu também estou muito medo disso aqui cara eu tenho muito medo disso aqui porque nada impede de pessoas infiltradas entrarem nessa porcaria dessa manifestação legítima e desgraçar ela tipo começar com violência começar a quebrar tudo e aí tem polícia e quando você vê a gente está com o exército na rua porque tem lá o artigo 142 da constituição que diz que se você se perder a ordem o presidente pode jogar o exército para a rua e aí isso é tudo que ele quer né mas aí voltando ao lance do normal a gente tem por exemplo eu lembrei da história lá do Martin Luther King que tudo surgiu lá nos Estados Unidos quando uma mulher negra entrou no ônibus não sei se você lembra da história mas a mulher negra entrou no ônibus para ela sentou no lugar só que o ônibus era segregado você tinha um lugar onde o negro podia sentar e o lugar onde o branco podia sentar e essa mulher entrou e ela não percebeu e ela sentou no lugar de um branco e aí entrou um branco no ônibus e mandou ela levantar e ela falou não vou levantar e aí esse ato dela de falar eu não vou levantar aqui desse assento desencadeou uma onda gigante foi aí que surgiu toda a movimentação antirracista antisegregação lá nos Estados Unidos e que do I Have a Dream do Martin Luther King e tal isso é muito parecido com o que está acontecendo hoje né no caso lá do George Floyd e que enfim a gente tem toda essa manifestação aqui inclusive eu até peço desculpa e licença aos negros por estar aqui que não é o meu lugar de fala de estar falando isso claramente não sou negro e tal estou falando um pouquinho da história inclusive se eu falei muita merda aqui peço desculpa já de antemão não a gente está aqui para acertar para errar mas eu nem acho que é um erro não não existe um erro né mas é isso cara eu acho que a gente tem muito problema para resolver querer voltar para o normal do jeitinho que ele era antes já a gente já sabe que isso não vai existir não vai acontecer e como você provocou aí nem acho que deu acho que tem muita coisa para arrumar estou adorando que você está falando nem mais do que a ideia é essa mesmo dois tagarelas ia ficar bem difícil porque uma hora é muito pouco estou vendo aqui daqui a pouco acaba essa live eu não vou nem poder fazer outra por causa da outra que está vindo busca por conexões ainda que virtuais mais um tópico da matéria eu não vou ler mais sobre tudo que ela tem e é uma coisa que a gente está fazendo essa busca por conexões sobre relações humanas eu vejo muita gente que está como eu como você como outras pessoas que a gente está acompanhando elas estão se forçando a botarem a cara a tapa numa live num podcast numa foto num texto pelo menos a maioria eu estou vendo isso eu não posso traçar uma estatística mas eu vejo que tem muita gente que nunca se mostrou está se mostrando e acho que isso é bárbaro acho que é bacana porque para pessoa com pessoa e para as pessoas que estão consumindo aquela informação da pessoa aí a matéria termina aqui com a questão de crise como condição para a evolução você acha que a gente vai sair como espécie humanidade mais evoluído a gente pode falar da gente quem sobreviver tentando passar de outras pessoas quem sobreviver quem sobreviver pois é estamos chegando a desculpa estar rindo disso é uma piada infeliz infeliz não mas é você acha que essa crise é uma crise é uma crise que a gente está vivendo a nível global tem países que estão mais tranquilos enfrentamento outros críticos como o nosso mas todos estão aí no mesmo barco enfrentando uma crise tentando pensar como é que vai ser o amanhã mas novamente eu digo acho que é muito difícil a gente traçar um futuro ah porque em dezembro meu natal vai ser assim não dá para sair nada eu acho que dá para hipotetizar mas falar que vai ser é diferente eu só mudaria alguma coisinha do que você falou que é eu não acho que a gente está no mesmo barco eu acho que a gente está no mesmo mar e esse mar está revolto boa de ressaca mas tem gente que está de boia e tem gente que está de iate então assim eu tem gente que está sem boia tem gente que está sem boia eu acho se afogando cara está se afogando é uma merda isso e ainda está com o peso amarrado no tornozelo é isso caralho tem infelizmente tem então assim é muito é muito é muito passar pano a gente querer dizer que está todo mundo no mesmo barco porque a verdade não é essa eu sei que existem pessoas que estão muito piores do que eu por exemplo então eu me coloco na posição como privilegiado estou aqui falando do alto do meu privilégio de quem não teve a vida financeira afetada de quem tem a possibilidade de morar num apartamento confortável então assim eu reconheço e agradeço pelo privilégio e eu sei que tem muita gente que não tem esse privilégio e que está aí tem gente que está obrigada a se expor que tem que trabalhar na rua que tem que ter contato com outras pessoas enfim que está em comunidades morando dividindo a casa com um monte de gente com um monte de filho nossa tem tanta coisa para falar cara essa coisa eu estou achando que o sistema foi muito pequeno mas tá temos 10 minutos se você quiser puxar mais uma pauta se você quiser trazer uma contribuição pessoal sobre o que você viu você falou sobre se vamos sair mais evoluídos disso eu acho que muita coisa já está sendo comprovadamente a gente já sabe que a gente já evoluiu com algumas coisas então por exemplo uma coisa que eu acho muito positiva e tem uma coisa que eu tenho pensado para mim é sobre por exemplo trabalho remoto eu tenho trabalhado remotamente eu acho que muita gente conseguiu infelizmente não é todo mundo que consegue infelizmente mesmo seria muito bom que as pessoas conseguissem trabalhar remotamente mas eu de novo me colocando como privilegiado eu posso então assim eu acho que vai muito acontecer isso cara de pessoas que trabalhar eu já cogitei mudar mudar para uma praia mudar para um lugar mais barato entendeu sair de São Paulo ficar trabalhando de lá você tem uma ideia eu já a minha mãe eu conversei eu falei eu converso muito com a minha mãe ela foi eu falei para ela mãe e se eu mudasse sei lá para Maceió aí a minha mãe ela foi num site desses de aluguel de apartamento e procurou e me mandou um link e go mano olha só cara um apartamento em João Pessoa 215 metros quadrados com aluguel por 4 mil reais cara 215 metros quadrados é muita coisa 215 metros quadrados cara 215 é tipo assim dois quarteirões da praia mano que irado puta merda enfim é só um parênteses aí para falar sobre porque o ponto é a gente vai poder sair dos grandes centros né esse é o ponto se as pessoas começarem a poder trabalhar remotamente a gente vai poder sair dos grandes centros ninguém é obrigado a morar perto do trabalho você pode morar longe enfim mas foge da pauta segue aí é cara eu também tinha muita coisa para dizer mas cara tem gente que ser empolgado aí vai ser cortado assim é um ritual também cortando o nosso tempo mas então eu queria aproveitar esse tempinho final cara para falar o seguinte lembrando que a expectativa é que essa conversa fique no IGTV no YouTube no Spotify a porra toda então manda bravo galera do IGTV me julguem eu de verdade eu não acho que essa minha escolha deva ser obrigatória para todo mundo eu respeito muito as pessoas que preferem se preservar agora e não precisar ficar se expondo tanto suas opiniões eu pessoalmente nunca fui uma pessoa de me expor muito se você for no meu Twitter no meu post antigos no meu Facebook dificilmente você vai encontrar algum post político meu algum post falando de candidato de governo eu não sou essa pessoa eu só escolhi ser mais ativo agora porque realmente assim apesar de claro eleições tudo isso afeta a vida de todo mundo mas enquanto a gente estava vivendo um momento onde todo mundo tem escolha todo mundo tem voz é uma coisa mas hoje a gente está vivendo um momento em que a gente tem uma liderança que quer calar as nossas vozes certamente então enquanto a gente tem voz eu quero falar entendeu então eu estou eu estou me colocando à frente eu quero tomar as pedradas não tem problema só que eu não vou aceitar ficar calado e aí eu queria eu queria ler isso aí temos aí ó seis minutos pode ler com calma é rapidinho é rapidinho eu estou aqui com com a matéria aqui porque é o seguinte depois que surgiu aquele lance da reunião ministerial lá enfim a famosa reunião ministerial muita gente falou que ah eu já era a favor do Bolsonaro e agora eu sou 500% do Bolsonaro e aí essa matéria que foi escrita pelo jornalista vou dar o crédito para ele aqui José Eduardo Gonçalves ele faz uma provocação no final que ele diz assim pessoas que apoiam o governo vocês poderiam criar camisas e sair com essas camisas na rua dizendo o que que vocês apoiam então se você apoia o Bolsonaro você apoia a tortura e os torturadores você apoia o povo armado contra medidas de controle da epidemia você apoia a prisão de governadores e ministros do Supremo o uso da polícia federal para proteger a família dele e os amigos dele a quebra das leis de proteção ambiental qualquer ataque à cultura à artes e artistas o sucateamento da universidade pública e da ciência o extermínio dos povos indígenas a milícia e os heróis milicianos a censura e a produção intelectual desculpa a censura à produção intelectual e as hostilidades contra a imprensa e os jornalistas então assim é isso que esse governo defende e é isso que você apoiador do Bolsonaro até hoje defende então se isso é bonito para você desculpa para mim não é e aí vem a questão mesmo de opinião cara a gente não é obrigado a concordar com tudo pelo contrário a gente tem que se expor sim não é crime se expor imagina né imagina se fosse se a gente fosse censurado nessa altura se expor é assim tem coisa que é opinião você pode dizer para mim eu gosto do Jonas Brothers e eu posso dizer para você cara eu não gosto do Jonas Brothers eu não concordo com a sua opinião ou você pode dizer para mim cara eu acho que dias quentes são melhores e eu posso dizer não dias frios são melhores para mim isso é opinião agora você não pode querer ver o lado de um estuprador de criança esse cara cometeu um crime ele não tem outro lado isso não é opinião estuprar a criança não é opinião querer calar a imprensa não é opinião querer usar a polícia federal para proteger familiares e amigos não é opinião isso é crime então assim você pode até dizer assim ah eu acho que o Bolsonaro é bonito é sua opinião sim agora você dizer que o Bolsonaro está certo em fazer essas coisas não isso não é opinião concordo é claro não tem nem o que acrescentar nisso aí então é isso para mim existe um limite existe um limite até onde é a opinião da pessoa e a opinião tem que ser respeitada seja ela igual a sua ou não e depois vira crime quando vira crime não tem opinião a favor é só isso é isso e é isso a gente desde sempre a gente rebateu o que não era eu acho que não é nem uma coisa pessoal mas isso vai ficar para a próxima vez é uma questão nacional tem um problema crônico nacional que vai vindo do governo o sistema maior para baixo a gente infelizmente vive em algumas hierarquias e é surpreendente que o governo tenha chegado até agora até agora como ele está mas por isso que a gente está aqui numa live numa rua nem sei se eu sou um grande defensor de ir para a rua nesse momento tem outros modos de se protestar no Brasil pelo menos lá fora a gente não sabe se tem lugares da Europa que já não precisa usar máscara que os dados já despencaram mas enfim defendo o livre-arbítrio mais do que nunca e aí está faltando um minuto para acabar essa live ele não avisa a gente não não acho que é isso uma hora ele vai cortar eu acho que cara falaram para mim que avisa agora que é a pessoa que começou a live tem um aviso ali em cima eu acho melhor a gente ir se despedindo já bem desde 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 o início agradecer continua continua aí qualquer coisa se quiser levantar de novo uma discussão nova Neto por mais que eu tenha convidado vai ser todo o dinheiro de fazer a mesma coisa agradeço de novo restante está vendo 27 segundos apareceu então é isso agradeço quem está aí vai ficar exposto lá agora pode ficar mais de uma hora a galera não sei não vou confiar não eu vou dar um tchau aqui tá Neto últimos 5 segundos e até a próxima obrigado quarta-feira vai ter mais valeu boa vamos ver pode sair vai cortar será tá ó ó Obrigado.